Gente, mais tarde, Barra do Piraí, e olha quem tá aqui em casa, Marcolino, para os íntimos, é Marcão, viu gente? Você é Marcão, você é o cara, e eu fico inventando moda com ele, e aí ele vem, ó, vai inventar moda junto comigo. Galera, a música Lacrei vai ser lançada hoje, a partir de meia-noite, com meu irmão DJ Magrão, então você não pode ficar de fora. Vou colocar aqui o Instagram dele, pra você também acompanhar, e o link também, pra você poder fazer a sua pré-compra, não sei bem como é que vai ser, mas eu vou colocar tudo direitinho aqui pra vocês, e também se quiser saber mais informações, vai lá no DJ Magrão, tá? Um beijo, tô indo pra Barra do Piraí, e eu espero você em Barra do Piraí. Estamos nós aqui, super de dieta, Thiago está de dieta, só pra avisar pra vocês, e Cássio também tá na dieta. Sabe a dieta do Cássio? Cheio de salveio de impaneta. Não pode, né amor? Aqui, ó. Finura, quer ver eu? Vou ficar do tamanho da coxinha. Se eu for pra caramba, tremei roupa de mão, agora eu perdi, não vai comer na minha mão. Se eu for pra caramba, eu perdi. Se eu for pra caramba, eu perdi, não vão comer na minha mão. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É verdade, é verdade Mãe do amor é não dá pra fingir o mar Quem vai pagar o tempo Só a moçada, esse é teu castigo Só olhar e mais nada Enquanto eu vou dançando, o gelo vai crescendo O mundo é bom Babando, babando, babando Vamburosa Rainha do fã Poderosa Olhar de diamante Nos envolve, nos fascina Agita o salão Já tá carregada de vicos Vem, não, você chega novinho Ela vai gastar Trazou essa história do Canadá Fazendo manhã babando o jogo Todo mês de mar Todo mês de mar Já cansou My life, society Babando o jogo Wow Espere, tá bom Ninguém Toma da boa Caramba Tremendo o vacinal E vai comer G B Eu Tremendo o vacinal Um Face E uma E vou parar no texto, eu sou abusada, esse é o que eu já sinto, só me amarrar, enquanto eu vou dançar, 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 eu vou dançar. Eu vou dançar, eu vou dançar. Eu vou dançar, 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 eu vou dançar. A gente vai brincar A gente vai brincar Ela tá tremendo pastelão E vai comer Ai Joga aí Eu saio E vai 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 Boa! 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 Boa!